Sejam todos muito bem-vindos para essa série de vídeo falando sobre o método lógico da monografia. Essa é a parte 2. No nosso vídeo anterior, nós deixamos uma pergunta. O que é um projeto de pesquisa? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, pessoal, dessa parte conceitual. Bem, de acordo com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, um projeto de pesquisa é considerado como uma descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. Assim, é um documento que irá apresentar os planos para o desenvolvimento de possíveis atividades realizadas durante a pesquisa. É muito importante, acadêmicos, que vocês tenham em mente, que o projeto de pesquisa não é a monografia em si, ou seja, não é a pesquisa final. E nós vamos entender por que que é importante vocês saberem bem essa diferenciação, né? Então, na etapa do projeto de pesquisa, se refere a um planejamento do que vocês estão aí pretendendo desenvolver. Logo, ainda não há espaço para considerações finais. Este é o momento de se formular hipóteses. A conclusão ou consideração final só é obtida ao final da pesquisa. Nós temos até uma imagem aqui, para considerar com vocês, que torna mais fácil compreensão, né? Aqui a gente observa aí algumas turistas, estão aí com foco, com uma meta, né? De chegar ao seu destino final. E vocês podem perceber que elas têm um mapa, né? Que vai ser ali uma referência, uma estrutura pela qual elas possam se pautar ou se guiar, não é mesmo? De uma forma figurativa, é isso que nós queremos ilustrar com o projeto de pesquisa. Ele vai ser uma base, uma estrutura que vocês terão para desenvolver a pesquisa e, de fato, chegar ao seu destino final, que serão lá as suas conclusões finais da sua pesquisa. Há uma primeira premissa lógica ao se elaborar o projeto de pesquisa. Elenca-se hipóteses de investigação. Não há, ainda, elementos conclusivos na pesquisa. Então, fiquem bastante atentos, queridos alunos, na hora de vocês formularem o seu projeto de pesquisa, pesquisa em relação ao manejo aí da forma verbal, como vocês vão escrevê-lo, né? Então, sempre na forma do infinitivo. Vocês vão levantar as hipóteses, então vão colocar aí verbos do tipo analisar, verificar, observar, averiguar, constatar e etc. Sempre remetendo a uma ideia de futuro. Você ainda não tem os dados, você não tem conclusões, você só tem as hipóteses, né? Então, como contraponto a isso, jamais se utiliza o modo verbal conclusivo. Como, por exemplo, dentro do projeto de pesquisa, você usar essas fraseologias. Averigou-se, analisou-se, observou-se, constatou-se. Isso não é cabível. Inclusive, vai dar uma incoerência aí na formulação do projeto, da pesquisa. Então, fiquem bem atentos. Isso é um aspecto muito importante. E como nós já mencionamos, o método lógico da monografia, pessoal, envolve vocês compreenderem o processo global dessa pesquisa, que está dividida em duas grandes etapas, né? Projeto de pesquisa e a monografia. Quando o aluno, ele não entende, ele não sabe o que está por vir, então ele fica um pouco ali naquela fase cinzenta, né? Naquela escuridão e causa uma série de ansiedade, de dúvida, de angústia. Então, é importante vocês saberem que não há como se fazer a monografia sem ter o projeto. E não há sentido em haver um projeto se não vai ser feita uma monografia. Então, como que se conectam essas duas partes tão importantes da pesquisa? Conforme vocês estão observando aí nesse slide, nós temos aí algumas partes que elas são, por assim dizer, um espelho, né? Elas vão estar correspondentemente presentes, tanto no teu projeto de pesquisa, quanto lá na tua monografia. Então, o seu título, os seus objetivos geral e específicos, a sua metodologia, esses três quesitos que eu acabei de mencionar, eles guardam uma correspondência, tal qual se apresenta no projeto de pesquisa, ele também vai se apresentar lá na sua monografia. Mais um detalhe, tem algo que está diferente aí e que tem que estar diferente para ter uma lógica sistêmica. Então, no seu projeto de pesquisa, você levanta uma questão, um problema, um questionamento. Você tem uma hipótese de investigação, uma situação, uma circunstância, uma problemática que há de ser investigada. Você ainda não tem as respostas daquela problemática. Portanto, lá na sua monografia, você vai ter que apresentar uma resposta a essa problemática. Não importa se essa problemática vai ser respondida de acordo com as suas expectativas, será aquilo mesmo que você gostaria ou não. A questão é, a pergunta há de ser respondida, né? Para que o seu trabalho tenha coesão, coerência e lógica. Então, na sequência dos nossos vídeos, vocês vão entender como fazer toda essa estruturação, tá certo? E, especificamente, o projeto de pesquisa, ele está dividido em três partes, né? Que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Muito bem. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos nos debruçar um pouco mais a falar sobre os elementos pré-textuais do projeto de pesquisa. Eu aguardo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas, né? De como vocês já compreenderem o projeto de pesquisa. E quaisquer dúvidas, aí eu deixo o contato aí da nossa assessoria. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! 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 Tchau!